E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos, mais um de Smash Legends. Temos aqui no mapa da chuva, né? Esse mapa, o Peter funciona bem, a Alice também funciona bem, acho que é ela que eu vou pegar, tá? A Alice tá excelente pra esse mapa aqui. O Gunsfinger temos aqui, então não precisamos focar no Peter, por exemplo, que seria um dano, né? Vamos focar aí na Alice mesmo pra gente dar stun e o Gunsfinger conseguir estourar. A partida passada, quem não assistiu, cara, vídeo passado, desculpa o vídeo de ontem, quem não assistiu, assista, porque, mano, tá insano. Inclusive, a última partida foi contra o Gunsfinger, uma das partidas mais insanas aí do mês, tá? Tem lá a Molly, cara. A Molly é um excelente pick, tá, galera? Contra a Alice. Claro, o cara tem que saber jogar, mas considerando que ele saiba jogar de Alice e, ou, que ele saiba jogar de Molly e que eu realmente vacile ali, ou seja, jogue a trap quando ele tem ult, tá? Ele vai realmente acabar com a partida aqui. Vamos lá, né? Vamos nos concentrar pra partir pra essa primeira gameplay do vídeo. Vambora, galera. Vamos ver quem que é lá. É, cara, um da Best e o outro da Dios, né? Deve ser aí de algum clã, de algum país aí da América do Sul. Ó, já toma aqui bomba nos dois. Toma. Beleza, já peguei. Ó, tá com ult, eu não posso ultar, tá, galera? Eu não posso usar trap, tá? É, o que que tá acontecendo com o meu time? É, entra aí, time. Eu tive que ultar ali pra não sair do domínio. Boa, anulamos ele. Deixa o Gunsfinger pegar a ult ali. Vou pegar aqui, ó, também. Fazer a boa pra... Ó lá, tá vendo? Eu joguei a trap ali e vacilei porque o cara chegou lá e estourou todo mundo, tá? Estourou todo mundo. Vambora. Nossa. Ah, ah. Ah, Octavia me matou. Boa. E aí. E aí. A CIDADE NO BRASIL Boa Gansfingas joga muito, mano Segurou o que deu, velho Boa 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 O cara jogou muito bem, tá De De mole Mas dava pra gente ter vencido De maneira definitiva Meu pick talvez não tenha sido tão bom Bom, ganhamos aquela partida lendária Contra um Gansfinger Pra perder com ele No nosso time agora, mano Bom, vamos lá, né galera Achou partida Pinóquio Agora eu não sei se eu pego bruxa ou só pego octaver Melhor que teve Docking shot, hein Bruxa seria um bom pick Provavelmente ali é o Gansfinger do outro lado Ou seja, ou seja, o Gansfinger perde duas seguidas Ou o Gansfinger perde três seguidas, né É um ou outro Vambora Que Kaiser, hein Que Kaiser É o Super Talvez essa seja a melhor configuração, né Super Pulo Porque é pra dar uma mobilidade pra ele Já que ele não tem muita Então é claro que também vida, escudo, né É ótimo pra tankar mais Comentem aí o que vocês acham sobre isso Interessante esse Kaiser do Reg Não é o Gansfinger Ainda bem Vamos pra brincadeira Odeio quando alguém toma junto comigo, cara E esse neve Ele tem o prazer de tomar junto comigo É inacreditável, mano Nossa, cara Como que a Gansfinger me pegou ali Esse neve Nossa, mano Parece eu jogando de neve Furei Calma Calma Ah Não acredito Sutei a tua Todo mundo tinha morrido Pegamos Nice Boa Tá bom 3x3 Os caras mereceram, galera Segurei Segurei O que eu segurei ali É brincadeira Como é que consegue Conseguiu, tá? Consegue Não, não, mano Esse neve aí Precisa melhorar Muita gameplay, galera Muita gameplay Pra conseguir brincar, mano Vamos ver aqui Quanto que ele bateu 30 mil É, não foi ruim Não foi ruim, mas De neve Precisa melhorar, cara Minha gameplay de neve É igualzinha Vamos embora Pra próxima Dois jogos Dois vitórias Por enquanto, hein Totalmente diferente Do vídeo anterior Dois jogos Vamos embora, galera Pegar um peterzinho Pelo mapa da chuva Pela minha skill de correr Aí eu já começo pegando a bomba magnética No começo E porque também eu tô com vontade de olhar de peter Mas porque também, óbvio, é propício pra isso Tem mapa que O peter é meio que É global, né? Peter é tipo Alice Pode pegar em qualquer mapa Mas tem uns que o peter brilha mais Tem outros mapas que a Alice brilha mais Aquele mapa, por exemplo, do botão, a Alice brilha muito Mapa do espaço também a Alice brilha Aquele do espaço peter também brilha Porque Ele ganha muita move speed Eu vou pra cá, ó Não tem nem como comparar com ninguém Nenhum outro Toma Já deu uma porradona aqui já Toma Toma Com peter, galera É só porradona, tá? Com peter é só porradona Toma Toma Eles vão pegar o... Quase que a gente pega Boa Toma Tomei, mano Boa Beleza, sem problema Boa Nice Vambora Consegui bater bastante até, viu? Competer, mais do que eu imaginava Galera, me deu bastante brecha Precisamos do começo da partida Vamos ver quanto que eu bati, galera 26k, né? Nem comparação com os... O Agancho bateu mais, né? Mas com os outros players, não Nem comparação Beleza Vamos lá Qual a mapinha, galera? Ok Cara, o cara vai pegar lá o cabrito Eu vou pegar a Octavia Neve e Peter Vamos ver Peter é uma boa, né? Esse mapa aqui é relativamente distante Aqui que a gente nasce A gente tem que vir pra cá pegar o jump Ou pular direto Vamos ver, cara Ok Sim, o time deles está O cara pegadinha aqui Pinóquio Ok Vamos lá, né? Não sei se o cara ali está sem encantamento Vamos embora Cara, o cabrito, né? O bode É o ovelha É o ovelha, na verdade, né? Eu acho que é o ovelha Não, acho que é um bode mesmo Tem um chifrezinho O ovelha tem chip também? Não sei Tem um chifrezinho Tem um chifrezinho Tem um chifrezinho Tem um chifrezinho O ovo Feita É difícil essa partida aqui, pessoal. Sleepwalker tá jogando muito de Pinóquio. Vai ser um 4x0, cara. Não tem o que fazer. Vamos ver quanto que o bode deu de dano depois. Que piada essa partida, cara. Você vê isso é uma partida daquela ali pra esse time. Muito triste isso, velho. Vamos ver o bode aqui do cara, mano. Na moral, aqui tem uns campeões que eu também já pego no pé. É, cara. 7 mil de dano o cara deu, irmão. O cara com talento nível 5 e o raro nível 2 sem encantamento. É, merecia mesmo perder, mano. É bom a gente perder uma partida mesmo com esses caras no time. Porque, tipo assim, o cara, você consegue subir de novo. Mas esse cara aí, desse jeito, ele vai só perder, mano. Ele vai só se afundar. Entendeu? Uma lenda que eu não pego faz um tempo. Já vi. Eu vou até pegar os talentos pra ele. Será que eu coloco essa daqui de longe, mano? Não, deixa aqui isso daqui mesmo. 9%. Se fosse mais, né? 15 ou 20% eu pegaria. Porque de longe... A minha ult, né? Às vezes eu pego na pontinha. O cara... Não peguei Javi nenhuma vez nesse game, galera. Nessa temporada. É a primeira, mano. Primeira. Pode até ser muitos aí vendo a minha primeira partida de Javi na vida, né? Quem tá me acompanhando mais recentemente. Vambora. Eu tenho essa skin do Javi da Luz que eu acho lindo, cara. Tá bom? Vamos que vamos. Que a brincadeira aqui vai ser bonita, tá? Ah, ah, ah. Abarete, miope. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Nossa, o cara foi atrás de mim e tomou o ponto, filho. Pegamos o segundo ponto. Tá bom. Não consegui o Tali. Ah, ah, ah. Tchau, tchau. Boa, pega um ponto, galera. Rapaz, não vi. É, mano. Que tristeza, cara, de games. Joguei mal de Javi, mas... Joguei uma coisa, mano. Tem o que fazer, né, velho? É isso aí mesmo. É, todo mundo bateu um pouco no nosso time. É, galera. Vamos subindo e descendo, né, cara? Bom, como vocês sabem, tem um vídeo por dia, né? Então, e todas as partidas eu tô jogando aqui em vídeo, todas as zanqueadas. Então, assim, a temporada já vai acabar, né? Só vai sair vídeo até o penúltimo dia de temporada. Porque no último dia vai sair o vídeo da lenda. Então, estamos perto de vermos o nosso elo em definitivo. Será que eu termino no platina? Será que eu consigo pegar diamante 2? Será que eu consigo pegar diamante 1? Será que eu consigo pegar mestre por um dia? Descobriremos, cara. Em breve. Falta pouco. Mas claro que pode ser que tenha um vídeo especial de uma hora. Então, fiquem tranquilos. Vamos lá, pessoal. Valeu, Gans. A galera tá brigando lá no ponto. Pode ficar tranquilo. Não é fácil, não é? O Gans também... Ah, não. Foi o No Name que foi. Dei mole ali, viu? E vamos para o ponto. Tá ótimo. Continuar, hein? Pode vir, Gans. Isso, garoto. Aqui o meu time não conseguiu segurar. Mas se o Gans ficasse em mim a partida inteira, facilitaria, né? Já que é o melhor player do time de lá. Tá ótimo. Não. 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 O que é isso? Um pouco dificultosa essa partida Mas quando tem bons campeões No seu time Facilita bastante Facilita bastante mesmo Dois bons campeões Tanto a Cindy quanto a Sereia A mais 30, ou seja, a galera lá estava muito Rayello Vamos para a próxima Achou instantâneo Um para mais Acontece nas melhores famílias Mano Boa, Sindok é bom Ovo de Alice A Sereia também é Tem full Sereia, né cara? Esse item de recuperação acho que é bacana Super pull Aí ele tem bastante mobilidade com ela Eu tenho vontade, cara De jogar com essa Sereia Mas é que a minha Sereia, galera Nem os talentos ainda estão nível 5 Eu acho Nem os talentos Então primeiro eu tenho que upar os talentos Para o nível 5 Depois eu tenho que liberar encantamento Não vou ir, né? Tipo, sem Não faz sentido Essas lendas mais recentes Cara, eu não Não tenho elas maximizadas Nem os talentos Que normalmente eu tenho, né? Das outras lendas anteriores Pelo menos dois talentos estão maximizados Vambora Vambora morri, saco de pancada tá essa primeira parte aqui me fizeram de saco de pancada simplesmente aqui vai ser um 4 a 0 bonito, já tô vendo conseguiu clicar, mano tô sendo totalmente anulado nessa partida né né ó ó ó ó ó ó ó ó ó Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O cara pegar cabrito, o cara tem que ter muita tristeza no coração, viu, rapaziada? Não tem como o cara ser feliz de cabrito, mano. Jando esse boneco lixo, cara. Não tem como, velho. Tem uns caras que são, mano... Os caras sozinhos conseguem estragar o game deles e o dos outros, velho. É inacreditável, rapaziada. É inacreditável, mano. O cara tá de cabrito, o cara deu 24 mil de dano. O cabrito... O que o cabrito faz? O cabrito, mano... Ele só dá dano. Só tem isso. E qual que é a diferença dele pra gancho e pro Robin? Que o Robin e a gancho dão dano pra caramba, certo? Só que tem ainda... Como que eu falo, mano? Uma distância, né? Um range de ataque. O bode, ele ataca de muito perto. O range dele, se você pegar na pontinha do tiro, não dá nada de dano no cara. Tem que ser de perto. Então, os caras, mano, se acabam, velho. Os caras pegam... É... É bode. Quem mais os caras pegam? É flair. Mano, não dá pra entender. Não dá pra entender. Vamos pra mais uma e a saideira desse vídeo. Vambora, rapaziada. Pra fechar aqui, gameplay de bruxa, tá? Isso, mano. Pega... Que lá no outro time peguem bode, flair e mais algum outro aí. Campeão troll, mano. Nem tem tantos campeões trolls. É mais bode e flair mesmo. Deixa eu ver se tem algum outro que eu não gosto, assim, de jeito nenhum. Acho que não, mano. Madame Lettuce também eu não acho muito boa. Mas todas as outras lindas, mano... Tranquilidade, velho. Tem um, mano. Não é pata também, claro. Meio troll, né? Dá os pata, mas as outras são... Dá pra pegar, pô. Mas tudo também é gameplay, né? Se o cara não tiver gameplay, não adianta, mano. Bom, lá tem dois assassinos. Um atirador. Cara, eu acho que a gente tem um potencial grande de ganhar, hein? Esse game aqui. Normalmente eu não pego bruxa nesse mapa. É que quitaram, né? Não é a pena. Porque essa daqui seria um inacerta. Galera, obrigado a quem assistiu, mano. E até o próximo vídeo.